Olá pessoal, trago para vocês hoje uma passadeira, mais um tapete para o canal, bem fácil de fazer, mais uma ideia para vocês, espero que vocês gostem e façam. Então, é isso, vamos lá, vamos fazer esse tapete aí. Então, vamos lá pessoal, olha só, vamos pegar nossos quadradinhos, né? 15 por 15, vamos colocar direito por direito, né? Como vocês estão vendo aí, e a gente vai fazer a marcação, né? A gente vai marcar com a caneta, não tem problema, porque a gente vai costurar e vamos cortar bem onde é o risco da caneta, que a gente vai fazer duas costuras a cada lado, seguindo o risco da caneta, né? Então, esse risco a gente vai cortar com a tesoura bem em cima, né? Ou com o cortador circular, né? Então, eu vou fazer isso em todos os meus quadradinhos, são 8 quadradinhos de cada cor, né? Eu vou fazer essa marcação, aí a gente vai lá para a máquina para costurar. Então, depois que eu marquei todos eles, agora a gente vai costurar, né? Então, vamos fazer uma costura a cada lado da nossa marcação, do nosso risco da caneta. Então, já fiz uma, e vou fazer a outra. E isso eu vou fazer em todos os meus quadradinhos. E isso eu vou fazer em todos os meus quadradinhos. Então, depois de todos os costurados, a gente vai cortar bem em cima do risco da caneta, que nem eu falei para vocês. Vocês podem cortar com o cortador circular, né? Na mesa, né? Ou com a tesoura. Eu vou cortar aqui na máquina mesmo, né? Com a tesoura. Então, não tem como você se perder, porque você corta bem em cima do risco, né? Eu vou cortar todos eles, para depois a gente abrir e começar a emendar. Então, agora eu vou abrir a nossa costura também com todos eles. Se você preferir, você pode passar. Eu estou usando tudo 100% algodão, tricoline, né? Então, ele vim que é bem fácil com a mão ali na santa costura. Mas você pode passar se quiser. Então, gente, como eu falo, é uma terapia. É uma delícia costurar. Depois que a gente abriu tudo, né? A gente vai emendar. Então, a gente vai emendar assim, como eu estou mostrando aí para vocês. Dessa maneira. Aqui a gente vai formar um quadrado, né? Vai se formar um quadrado no quadrado. Então, a gente vai ficar dessa forma. A gente vai unir assim. E a hora que eu for costurar, você cuida para estar costura com costura ali, né? Para não ficar feio, né? É só isso. Mas está cortado certinho, não tem como dar errado. Então, você só cuida ali e pronto. A gente vai fazer um quadrado. 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 Amém. Amém. Então, depois que a gente formou nossos quadrados, né, a gente vai emendar, né, então a gente vai unir, né, a gente vai unir assim, ó, como vocês estão vendo aí, a gente vai unir certinho, ali pra, aqui na confina, ali, costura com costura, e fazendo uma costura, né, sempre um pezinho de máquina, dessa maneira que você tem aqui, ajeita bem, e costura, mostrando isso aqui pra vocês. Mas lá na máquina que eu vou costurar aí, vocês vão ver bem certinho como eu vou fazer. Eu vou colocar um viés de sete de largura, não é um viés, é uma tira, né, pra dar continuidade no nosso tapete. O viés depois eu vou colocar, né, vou colocar zumbarinho, e ele vai ser seis de largura no viés, mas isso lá na frente. Então, agora, esse é sete de largura, tá? Vou colocar nas laterais, né, e nas pontas, como vocês estão vendo aí. Então, se a gente vai lá pra máquina agora, a gente vai costurar. E aí 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 Amém. 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 Então, agora eu vou estender o nosso forro do tapete, né? E vou colocar o meu tapete em cima. Sempre você corta maior que o forro que é melhor na hora que eu costurar ele pode sair do lugar. Então, sempre uns 3, 4 centímetros a mais é bom deixar maior. Depois a gente corta com a tesoura que sobrar. então eu vou estender assim e vou fazer uma costura em toda a volta como vocês estão vendo aí e também eu vou fazer no quadrado vou fazer um pês-ponto em todos os meus quadradinhos vou ficar bem costuradinho quando for lavado e descosturar então é um quilte é uma matela C então depois disso eu vou colocar o bies que ele tem 6 de largura ele é também 100% algodão é tricoline então vou colocar uns alfinetes que nessas horas é bom que ajuda né porque a gente vai virar o tapete para costurar toda a volta do quadrado então para não sair do lugar vamos colocar o alfinete que é bom que vai te ajudar na hora de você fazer o teu a tua matelaceta o quilte né então vamos lá vamos costurar e aí Amém. 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 Então, agora vamos costurar o nosso viés. Que o viés é 6 de largura, né? A gente vai colocar direito nas costas do nosso tapete ali, direito com direito, e vamos fazer um pezinho de máquina. Um pezinho bem retinho. para depois a gente virar e dobrar como se fosse uma barinha para fazer o acabamento, não precisa me acompanhar. Então, já costurei as duas laterais, agora eu vou costurar nas pontas, né? Então, a gente dobra a beiradinha para dentro e da tira para fazer o acabamento, como vocês estão vendo aí, e sempre fazendo o retrocesso no começo e no final em tudo que for costurado. Agora a gente puxa, né, para acertar e dobra também como se fosse uma bainha para esconder para a nossa costura ali, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, dá um joinha para ajudar, se inscreva no canal, quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre no canal curtindo, comentando, né? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.